Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E para continuar a nossa série sobre vídeos específicos de gás natural veicular, o GNV, nesse vídeo aqui de hoje eu vou falar para você todas as verdades e detalhes sobre a economia que o GNV pode proporcionar. Então eu te peço, por favor, para ficar comigo até o final do vídeo e vambora! Eu elaborei aí bastante coisa para esse vídeo, muitos detalhes e fiz muitas anotações, tá? E eventualmente aqui durante o vídeo eu vou ler algumas coisas e vão aparecer informações aí para vocês na tela. Então vamos imaginar um cenário aí, a gente vai pegar um carro hipotético, fictício, mas com números bastante reais. Vamos lá, vamos supor que você tenha um carro flex e que tenha uma média de consumo aí de 10 km por litro na gasolina e 7,5 km por litro no etanol, tá? E aí vamos supor que você rode também 1.500 km por mês. A gente vai fazer várias contas para no final do vídeo você ter aí um embasamento para saber se compensa ou não você instalar um GNV no seu carro. Lembrando que todos esses cálculos aqui são bem simples, tá? Você vai conseguir fazer na sua casa e você pode aplicar na sua situação, no seu carro ou no seu objetivo. Então vamos lá! Primeiramente aqui a gente vai citar valores médios de combustível, tá? Aqui no meu estado, no Rio de Janeiro, a gasolina comum gira em torno aí de 4,80 reais o litro. O etanol comum, 3,60 reais o litro. E o GNV está girando em torno aí de 2,60 reais o metro cúbico, tá? E com esses valores médios sugeridos aí, a gente vai conseguir calcular quanto que você vai gastar por mês baseando-se nos dados que eu falei no início do vídeo, tá? Então vamos começar com gasolina. Se esse carro aí que você tem ou vai ter, não sei, é hipotético, faz 10 km por litro na gasolina e você roda 1.500 km por mês, segundo a regra de 3, você vai precisar de 150 litros de gasolina por mês para rodar essa quantidade de quilômetros, ok? E aí se a gente multiplicar o valor do litro da gasolina pela quantidade de litros que você gasta por mês, você vai gastar aí 720 reais por mês se rodar só na gasolina, tá? Vamos fazer o mesmo cálculo com o etanol para ver quanto é. Se o seu carro faz 7,5 por litro no etanol e você roda 1.500 km por mês, você vai precisar, segundo o resultado da conta aí, de 200 litros de etanol e para saber esse valor gasto por mês, você vai multiplicar quantos litros de etanol você vai gastar no mês pelo valor do etanol. E aí você também gastaria 720 reais por mês, que é um valor, coincidentemente, igual o da gasolina, tá? E agora a gente vai tirar aí os gastos anuais com combustível líquido. A gente vai multiplicar quanto que se gasta por mês vezes 12 meses para tirar o valor anual. Então, na gasolina e no etanol, você gastaria 8.640 reais por ano para rodar só na gasolina ou só no etanol, tá? E agora que a gente tem esses valores aí que você gastaria com gasolina ou etanol por mês e por ano, a gente vai supor que você queira instalar um kit Genes V no carro. E aí vamos fazer os mesmos cálculos, tá? Para ter esses valores também e depois comparar. Vamos lá. Se o carro que você tem hoje ou pretende comprar para colocar Genes V e estiver com a manutenção todo em dia, tudo revisado, tudo bonitinho, tudo ok, e você colocar aí o seu kit de qualidade em uma boa convertedora, chutando por baixo, tá? Um carro aí com essas medidas que eu falei antes de consumo, vai fazer aí em média 180 quilômetros em circuito urbano, usando um cilindro de 16 metros cúbicos. Eu escolhi essa medida de cilindro porque é que a maioria coloca, tá? E que eu acho o melhor custo-benefício, tá? Então, baseado nisso aí, vamos fazer novamente os cálculos. Se o seu carro faz 180 quilômetros com um cilindro de 16 metros cúbicos cheio, e você roda 1.500 quilômetros ao mês, você precisaria de quantos metros cúbicos por mês para rodar essa quantia de quilômetros. Segundo o resultado do cálculo aí, você vai precisar de aproximadamente 133 metros cúbicos por mês de GNV. E agora vamos calcular o valor gasto por mês de GNV com essa medida aí mensal, tá? Vamos multiplicar a quantidade de metros cúbicos de GNV pelo valor unitário sugerido, que é de R$2,60. E aí a gente vai ter um valor mensal de R$346 por mês gasto só com o GNV. E o gasto anual com o GNV, a gente pegaria esse valor mensal e multiplicaria por 12 meses. E alcançaríamos um valor de R$4.152 por ano com o GNV. Mas eu quero te lembrar uma coisa, tá? Se você for um cara consciente, um motorista aí que gosta do seu carro, todo dia que você for rodar com o carro, você pelo menos deve rodar 5 quilômetros com combustível líquido original do seu carro. Se o carro for flex, etanol, que é mais recomendado, tal, já falei isso no vídeo anterior. E se for só a gasolina, obviamente, com a gasolina, tá? Justamente para você prevenir possíveis problemas, tá? Aí você vai colocar essa continha aí no seu orçamento, que vai ser uma quantidade baixa de combustível mensal, beleza? Então a gente vai comparar aí todos os valores gastos. Com gasolina, etanol e GNV, montei uma tabela para você aí na tela, tá? Que a gente tem aí comparando 150 litros por mês de gasolina, 200 de etanol e 133 metros cúbicos de GNV. Tem aí as considerações por ano, temos aí o gasto por mês também. Gravem esses valores aí, porque a gente vai comparar mais à frente, tá? E fazendo a diferença aí do combustível líquido para o GNV, com esse nosso carro hipotético, a gente tem outra tabelinha também de comparação. A gente vai diminuir o valor aí do gasto com etanol e gasolina, que nesse caso do vídeo ficou igual, pelo valor gasto do GNV. E por mês a gente tem uma economia de 374 reais, e por ano 4.488 reais. Você usando o GNV, tá? Você tem essa economia aí, que é bastante considerável. E a gente vai fazer essa porcentagem de economia para a gente ter um valor mais firme. E agora, fazendo esse cálculo que está aí na tela, a gente vai ter 52% de economia por mês, ou no ano, rodando com o GNV em relação à gasolina e etanol, no caso do nosso carro hipotético do vídeo. Lembrando que essa economia que a gente pôde constatar é baseada no cenário do nosso vídeo, com os valores que eu coloquei, que são bem próximos da realidade de muita gente aí, tá? E que você pode economizar mais ou menos. E se você rodar mais, provavelmente você vai economizar muito mais. Mas a média geralmente gira aí em torno de, no mínimo, 50% mesmo, tá? Experiência minha e de muita gente aí que pode até assistir esse vídeo. E agora vamos falar sobre manutenção versus a economia que se tem com o GNV. Tem muita gente aí que afirma com muita certeza, né? Que não se economiza nada com o GNV, que você acaba gastando com manutenção o dobro da sua economia. Ou até como falaram no vídeo anterior, quatro vezes mais. Então eu vou provar para você que nesse vídeo com cálculos, ciência exata, tá com fatos, não é lero lero, que isso pode estar errado. E se baseando em um carro com GNV, tem alguns itens fundamentais aí que se desgastam um pouquinho antes por causa do uso do gás. Eu vou citar para você aqui e as quilometragens. Lógico, se você roda aí 1.500 km, como eu falei no vídeo. Se você roda mais ou menos, é só você fazer a sua conta, beleza? Você deve trocar suas velas aí, como qualquer carro de GNV, que eu recomendo, de 20 em 20.000 km. Nesse caso aí, você vai rodar 18.000 km por ano. Não vai dar nenhuma troca por ano. Mas vamos chutar alto aí que você troque todo ano, pelo menos uma vez as velas. E o kit de velas aí eu chutei alto o valor. Vamos colocar aí 80 reais num kit simples de vela NGK, beleza? E também na mesma situação, a gente tem aí o filtro de ar do motor. E se trocaria também, segundo eu gosto de recomendar e me recomendaram, de 20 em 20.000 km. Você, nessa situação do vídeo aí, não vai trocar nenhuma vez por ano. Mas vamos imaginar que você troque todo ano, beleza? E um filtro de ar aí, eu chutei um pouquinho por alto, que custe 40 reais. Outro item aí que desgasta um pouquinho também são os cabos de vela do carro, que me recomendaram trocar de 50 em 50.000 km. Com essa quilometragem aí de 18.000 por ano, ou seja, 1.500 por mês, você vai demorar aí um pouco mais de dois anos e meio para efetuar essa troca. Mas vamos chutar alto também, imaginando que você vai trocar cabos de vela uma vez ao ano também. E eu coloquei um preço aqui um pouquinho mais alto, de 150 reais nesse kit. Ok? Pode somar aí. E a gente também tem aquela vistoria chata anual do Inmetro, que todo ano o carro com GNV tem que fazer, não é verdade? Aqui no meu estado gira entre 200 e 250 reais. Eu vou colocar uma média aí de 230 reais. Então a gente vai somar tudo isso que eu falei de manutenção de gasto para um carro que usa GNV, tá? E a gente vai ter aí 500 reais por ano de manutenção preventiva por causa do GNV, ok? E vamos pegar aí para fazer a diferença, tá? De quanto que você economizaria por ano usando todo esse cenário do nosso vídeo e essa situação hipotética aí de manutenção, esse valor que ficou até um pouquinho mais alto. E vamos subtrair, dando aí 4.488 de economia por ano no GNV, subtraindo 500 reais de manutenção do GNV. A gente ainda vai ter uma economia de quase 4.000 reais. Exatamente 3.988 reais por ano. Então como é que o cara vem me dizer que o gasto dele com o carro vai ser superior duas vezes ou mais à economia que ele vai ter por ano? Isso não é uma balela, uma mentira. São pessoas que nunca usaram o GNV, tá? Ou são pessoas que não sabem cuidar do carro, não fazem a manutenção básica independente do GNV e se deram mal, tá? Ou colocaram um kit vagabundo aí na mão de um pela-porco que não sabe fazer o serviço direito, tá? Esse valor que a gente economiza por ano, se der um pau no teu cabeçote, uma coisa porra muito improvável, você ainda pode trocar um cabeçote por ano que vai te sobrar dinheiro. Olha a viagem. Então, gente, a gente está provando aqui por números que existe sim uma economia muito legal do GNV. Então, fora a economia, para a gente terminar esse tópico, a gente tem algumas vantagens também que o GNV nos dá. Uma menor contaminação do óleo, é um motor mais limpo e menos carbonizado, agride menos o meio ambiente, porque o GNV é um combustível verde. Temos aí também descontos generosíssimos em alguns estados da federação com o IPVA, que é o meu caso aqui no Rio de Janeiro. E a gente tem também um ponto bem importante, que é o fornecimento via gasoduto do GNV em 90% dos casos, porque tem cidades aí que não tem acesso e o GNV chega por caminhão, mas 90% do caso é por gasoduto, ou seja, é um serviço que não é interrompido e não depende de logística nenhuma. Com essa recente crise aí dos combustíveis e a greve dos caminhoneiros, quem teve o GNV não ficou desesperado e conseguiu se safar de boa. É mais uma vantagem que o GNV dá, tá? Mas é isso aí, meu amigo, minha amiga. Só para te lembrar que eu não quero te convencer que o GNV é para você, ou que é a sétima maravilha do mundo, ou que você tem que mudar de opinião e instalar isso no seu carro não, tá? É só uma questão do meu vídeo mesmo, da minha experiência. E a gente vai continuar fazendo vários vídeos desse tópico aqui no canal, porque o pessoal está gostando e está dando certo. Lembrando, tá? É uma matemática simples, você pode adaptar no seu carro, no seu caso, para ver aí se compensa para você ou não. Agora, quero saber a sua opinião. Comenta aí embaixo para a gente trocar aquela ideia, bater aquele papo maneiro, sadio, tá? E se você gostou do vídeo, já clica no gostei, no like aí, para ajudar o meu trabalho e compartilha esse vídeo em nossas redes sociais. Gente, eu tenho Instagram e Facebook, tá? Se vocês seguirem o canal lá, eu vou ficar muito feliz que Vila e Mestre tem uma coisinha interessante por lá também, tá? E se você for novo por aqui, se inscreva aí embaixo no canal, deixando ativado o sininho das notificações para receber avisos, de vídeos novos. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, muito obrigado. Valeu!